Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E hoje eu vou te induzir ao coma, mas dá licença, não adianta atravessar, pois enquanto tu dorme eu desligo as máquinas, vai ficar pro coração ou não, mas dá licença, 90 hoje o seu corpo vai pro chão, mas aí é o que eu vou te falar, depois que as máquinas eu desligar seu corpo, eles vão estudar, pra ir porque não tem inteligência, dá-me paciência pra saber de onde ele tira tanta demência. Pois isso não é humano, nem interplanetário, mas se for falar de Cosmos, esse cara é inter-otário, pois ele é otário por todas as partes, 90 diz que é MC, mas nunca constou na rua com a arte. Se você não consegue mandar, então te ensino, você entra em declínio aqui comigo, você sabe que na batalha sou seu pior inimigo, você fica inimigo, oprimido com a minha zima, porque eu te mostro o que é fazer com disciplina. A magia que eu mostro, eu demonstro, tipo um monstro sem revés, é monstro, mas eu não sou um bem dez, eu sou mal a mil, por isso que cê nem viu, disparei, como se fosse a garganta um cusil, e eu ativo. É tipo uma bomba, você sabe que você sempre tomba, se trombar, 90 chega aqui pra te mostrar como é que faz, porque rima que é verdadeira, cê sabe que é capaz, eficaz. Mas você não mostra sensacionais se você não tem, por isso que você nunca vai mandar bem, só mal ou bem mal, aquilo que cê faz mal, porque cê sempre vai ser mal, até na arte do mal. É tipo um fuzil, a minha é um AK amigo, e ela tá destravada, só de tá perto cê já tá em perigo, mas a licença tá de zoação, pode até pegar o melhor cinto e meu corpo não entra em combustão. Aqui é só pução, pode crer meu irmão, e agora acaba o confusão e eu vou te deixar no chão, vai te deixar a copa agora eu falo, ele não precisa me matar, eu já ocupo todo o espaço. Minha mente tá aqui, ele é diferente, porque o Dudu no freestyle, ele fazendo rima, ele é onipresente, mas a licença agora eu vou dizer, 90 é precotente, eu sou potente, pronto pra acabar com você. Falou que ia me queimar, rapaz, só que não vai precisar me estudar, mas a licença tá de zoação, geral de copia, a terra já criou um ciclo de vacilão, não entendo. Mas mais se oferecer, ninguém aceita, bem-vindo a seita, essa é a mesa, cê não se senta, ausenta, apresenta, porque o cara veio de pose, não sei se é César ou do 90. Mas pode ser, mas o Dudu você se ausenta, você acaba falando de seita, mas hoje você vai ser a oferenda. É só uma forma de pensar, você é uma mini oferenda, que eu vou jogar pra emanjar. Mas sabe que eu faço rima e vou avante, então me chame de Jonga, bem-vindo a seita, cê quer trair Judas, morre antes. Então cê tem que parar pra pensar, situação da tensa por CH, pois bem-vindo a seita, onde o bancar da minha mesa é você que vai ter que bancar. Se é pra bancar, mas eu sempre sou bolador, eu sou cria de favela, ajusta a gente com mulher no estilhaço. É só pipoco que é no globo, seu cuzão, estilhaço que brota e leva os pélas pro caixão. Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender que na quebrada é tudo por nada aliado, pois de vez em quando a bala é perdida e de vez em quando ela acha que não era errado. Mas pode ser tudo, você é muito esnobe, eu venho te reprimindo na favela igual a tropa de choque. Aí eu entro nessa mente, seu fudido vai subir minha favela e vai descer deprimido. É pra descer deprimido, mas quem subiu a minha foi você. Você pode botar pra oprimir, eu volto pra pensar, então me chame de Odomodê. Esse é o Dudu e de você eu já tô farto, mas hoje eu venho e aqui te abarto. E hoje você vai catar todos os seus capos, que hoje eu venho te pôr capi que é a guerra dos farrapos. Isso daqui que eu faço, cê tá volado, mas com esse jeito dá até desenroncado. Mas de rima eu sei que eu sou avançado, tem que tomar cuidado que rima é o campo milado. Guerra dos farrapos, cê é mó cuzão, se onde eu venho é os menores de roupa rasgada vindo com a peça na mão. Então cê tem que entender, e é por isso que eu tô em outro nível, em questão de R.A.P. Cê chora muito com a menina que roubava livro. Sabe os menores que roubava? Então do crime é o livro. Então cê para pra pensar, é escória, já que do crime é o livro. Tô próxima página dessa história. Ah, cê é página de história, meu camarada. Quando eu emprego o rap eu passo nada, vira tudo. Mas quando você não tá vendo meu camarada, eu passo o seu tudo na batalha, vira nada. Tudo na batalha é nada, mas ainda tenho nada. Me sinto racismo, hoje eu sou o rei do nada. Então cê tem que entender, já que eu sou o rei do nada, eu comando nada perante a você. Ah, mas cê fala de racismo, mas cê tá aí pra agapau. Cê tá mais para o Freud, um antissocial. E a mulher é pra agapau e se agavei pesado de pancar no meio de geral. Sou Freud antissocial e pseudo também. A diferença é que eu canto, pseudo grave mando bem. Você não é diferente, mano. Eu tô pra Freud, cê tá mais pra Rafa Moreira e só vive copiando. Ah, eu copio, mas você se achar correto. Cê vai morrer igual o Narciso olhando pra tu reflexo. Não, 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 não. Se achar muito, tomou um pouco e vai cair no meio da bala. E é por isso que eu destruo seu varalho, o reflexo vira a matéria e eu me olho. Eu tô refletindo o trabalho. Deixa o like, ativa o sininho, ativa o sininho e deixando o like você receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Flau HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Cara, no trap eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, amiga, era essa batalha que sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco porra do sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum, mano, eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Não sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo o JL que tá chegando, não é levado, me partilha só o espaço. Tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você falar que é sensei, mano, tu tem dado que cê manca. Manda ver se o cara sua boca que já faz a preta, não se naça, faz a branca. Você trabalhou e se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, reparar se quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe que é muito bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje tem grito de guerra com o meu nome. Você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem. Quem conhece até sabe do grito, Nudu, você não pode paguei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. O cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como quer, comparado com tu comigo. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu tô pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito catagomia passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga, J-A-Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, não fica frio, aí. Legal, cara, não, acabo contigo na construção. 70, só que você no que segue, porque cê não panja de plumidação. Ei, 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 reláxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no palo sul com aquele Floo camomila. Eu te indico o Sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre ópioide, o seu da morfio é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto o ZM, que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto, é rima. Ué, 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 ué. Ae, 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 ae mano, olha a chocop que você falou, na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma, que Jay a lança. Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Jair rabiscando, mas riu, mandando a levada Eu te deixo entubado Não pega esse, mano, ei Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro Eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Pra que esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, vai sair no saco Mano, 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 ei Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay Anu tá swag Percebeu que cê é quadrila Pra falar que Jay Anu tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas é que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay A tá sempre subindo Tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida Não Sabe que agora tudo se engaba É que os meninos é igual tardaruga Muito rápido e tô chamando o bom dia É que mais uma vez Jay A vem e o mata MC Mano, você é fraco pra mim Você é fantoche Você é muito fraco, mano Eu peguei cogumelo Passo por cima do tudo Dropando no Yoshi Mano, você é fraco pra mim Nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco, então pega a estrelinha Mano, você vai ser agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay A look nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, você é fraco pra mim Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do Disney Jogos E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a vasa E a princesa ele pegou Mas agora você é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e oche Amigo, se não é o oche Nome dessa porra é bike N-bomb e lobby não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo sem sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look, princesa Jujuba Tudo rica, princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore Você tentando migrar Desdica, mas tá imitando Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Quanto em clã nos dados Puxa em minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora sabe eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima até hoje eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha cara vela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por CBC eu não te mato lá do nacional Ei, oi, 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 oi Tudo pronto, não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu para a frente do que espero Não importa, eu nunca paro no ponto que eu sou Por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei Amo, você falou que eu só falo merda Mas na hora certa, mano, essa é a disputa Foda que MC não filtra nada Merda não é pra quem escuta Você falou do fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma, tipo Deus Eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Oh, mano, sem drama queen, sem falo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que se acha que um conto de fardo Eu não conto os call Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto 90 solicita a parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca, venda e joga Esse jogo aqui você não joga, não Pois quando o Dudu tá com o controle O 90 perde a razão Mesmo que você fosse piloto Sabe que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero Mas caneta que treta, bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o fita Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante ao mesmo tempo 90 não é goleiro Agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invado Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo traz esse compasso Pois o seu círculo terrado O meu é de fogo e é sem compasso Então melhor fazer de novo o fusão Pois essa cê não fez a arte ou a ponta com ação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo Mas a terra é plana e na verdade ela é meu plano Então eu nem preciso pintar ou desenhar Eu sou tipo Galileu Eu sempre acerto lá Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas rapaziada E deixem nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou